Vai indo pelo quartel, você desceu, vai, vai, aí, aí você pega uma direita, daí você quer se acompanhar. Onde tem uma descidinha assim, uma descida, até que tem uma casa esquerda assim, você sobe, 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 depois tem uma descidinha rápida assim, tem uma ruazinha esquerda, que volta lá pro setembro. Então, quando você entra a esquerda ali, que ali é asfalto, você entrou a esquerda, você vai nela, você vai dar mais quatro quilômetros. Opa, pra cá, mano. Aí, você vira ele, a esquerda vai nasfalto, e aí você vai dar mais quatro quilômetros, três quatro quilômetros. Mas aí, o que acontece? A mulher não tá deixando ela passar por ela, o que ela fazia, você tem que passar no meio da folgareira pra dentro, você chega lá. A mulher não tá deixando ela passar por ela, você vai dar mais quatro quilômetros. A mulher não tá deixando ela, você vai dar mais quatro quilômetros. A mulher não tá deixando ela, você vai dar mais quatro quilômetros. A mulher não tá deixando ela, você vai dar mais quatro quilômetros. A mulher não tá deixando ela, você vai dar mais quatro quilômetros. A mulher não tá deixando ela, você vai dar mais quatro quilômetros. A mulher não tá deixando ela, você vai dar mais quatro quilômetros. A mulher não tá deixando ela, você vai dar mais quatro quilômetros. O que é isso? O que é isso?